Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai falar sobre a preparação já do Sírio 2017. Estava aqui falando com os nossos entrevistados que o nosso calendário paraense, terminado julho, a gente já começa a ficar pensando no Sírio. Isso aí é natural, é quase natural a gente pensar no Sírio. O nosso calendário paraense, porque começa a movimentação, se bem que a gente já tem um gostinho lá em maio, por ali, porque tem o lançamento do cartaz, mas assim, o calendário paraense logo terminou, julho, a gente já começa a pensar nas coisas do Sírio. Então, já estamos numa preparação intensa aqui para o Sírio e a gente quer conversar um pouco sobre isso. Estamos recebendo nesta noite o Jorge Scherfan, que é diretor de evangelização da festa de Nazaré. Boa noite, Jorge. Obrigado por ter vindo mais uma vez aqui ao Janela Aberta. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Também convidamos a Eliana Lobato, que é a primeira vez que vem aqui. Ela é uma dirigente de peregrinação, que vai conversar muito nesta noite. Obrigado, Eliana. Seja bem-vindo ao Janela Aberta. Obrigada a você. E você pode fazer a sua pergunta para o nosso programa, para os nossos entrevistados, pelo zap do Janela. Você já sabe qual é o número, 98802-3444. está aqui, aí para você, 98802-3444. Ou mencionar pelo Twitter, até o Cruz 1, está lá. Você pode fazer uma pergunta, me seguir, conversar comigo. Também por esses contatos, você pode sugerir temas para o Janela Aberta, que a gente prepara e traz aqui no ar para você. Jorge, é verdade. A gente, no nosso calendário paraense, a gente já pensa no sírio. Vocês da diretoria, acho que não param de pensar no sírio, não é assim, né? Não é assim, Eliana? Acho que vocês não param de pensar no sírio. Acho que termina o sírio, quando você era diretor, terminava o sírio e já pensava no outro, não é verdade? É, na verdade, há sempre um pequeno espaço entre a dissolução e a constituição da nova diretoria, mas isso em torno de 15 dias, 20 dias, porque tão logo a diretoria é constituída, a gente já começa a traçar toda a agenda para o sírio daquele ano. Portanto, é verdade, sim, que termina o sírio, imediatamente a gente já começa a pensar no sírio do ano seguinte. E o que faz a diretoria de evangelização da festa de Nazaré? O que faz um diretor de evangelização? A diretoria em si. A diretoria de evangelização, ela tem como atribuição tratar de toda a questão de evangelização, que inclui as missas do sírio, inclui, por exemplo, a formação do livro de peregrinação, inclui a agenda de visitas da imagem peregrina, inclui toda uma agenda que nós fazemos de oração e de retiros em prol do sírio de Nazaré. Então, toda essa parte espiritual, toda essa parte de evangelização é atribuição da diretoria de evangelização. Sem contar que nós também temos como atribuição a evangelização dos próprios integrantes da diretoria do sírio. Então, tudo vocês aqui organizam, pensam, aquelas adorações que existem são vocês também? Tudo isso é atribuição da diretoria de evangelização. As adorações, para que você tenha uma ideia, elas acontecem desde o primeiro mês que a diretoria é constituída até a sua dissolução. Nós fazemos adoração toda segunda-feira, de seis e meia às sete e meia da noite, à exceção do mês de julho que nós paramos por conta das férias e aquele período ali próximo ao sírio de Nazaré, que nós não temos a agenda para isso. Então, toda semana vocês estão sempre orando, rezando, sempre é isso. Eu costumo dizer sempre, Theo, que a diretoria de evangelização, ela trabalha muito para organizar o sírio. Mas, ao lado de todo esse trabalho que ela faz, ela também tem e deve rezar, que é o que nos dá sustentação para que a gente faça um trabalho satisfatório. E, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer isso e da melhor forma possível. Certo. Antes de entrar diretamente mais na questão do livrinho de peregrinação, porque agora, no dia 27, mais especificamente, 27 de agosto, vai haver, no Hangar, não é isso? No Hangar? Isso. Vai haver, justamente, um encontro, uma missa com o Dom Humberto, daqui a pouco eles vão explicar, em que vai ser o Padre João Paulo, vai falar um pouco para os dirigentes sobre o livro das peregrinações. Enfim, a gente vai comentar um pouco sobre isso. E, antes de a gente falar um pouco sobre essa programação que vai haver, eu queria perguntar para a Eliana, que é uma dirigente de peregrinação, como é que o sírio significa para a sua vida? O que é que significou e significa para a sua vida? Sempre você foi católica? Sempre o sírio foi importante para você? Ou foi a partir das peregrinações que eles tiveram um significado importante na sua vida? É, apesar de que a pergunta surpresa, mas, de qualquer forma, venho, sim, de uma família católica, graças a Deus, onde meus pais sempre receberam a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. e isso foi crescendo, até que chegou quando a minha mãe, com certa idade, já não deixou de dirigir, que ela era, na época, muitos anos atrás, evidente, e aí eu comecei a frequentar, participar, não só da casa dos meus familiares, como amigos, até que chegou, o Espírito Santo mesmo me tocou e me impulsionou e eu comecei também a dirigir as peregrinações, que hoje já fazem 22 anos. 22 anos? 22 anos. Uma experiência, então, muito forte, né? Sem dúvida, é muito forte e também, assim, atendendo o próprio pedido do nosso arcebispo, que ele pede que seja, não só, porque eu sempre digo, inclusive nas peregrinações, se for para rezar o terço, comprar o livrinho, é muito fácil, muito simples, você vai no Lírio Mimoso, compra e você reúne ali e faz. Não, mas o nosso arcebispo, ele pede que a gente vá além, né? E que a gente faça, realmente, essa catequese, essa evangelização dentro do conteúdo daquilo que cada encontro nos propõe. Muito bem. Então, essa preparação espiritual vai acontecer, essa primeira preparação espiritual vai acontecer agora no dia 27 de agosto, para os dirigentes de peregrinação, católicos, voluntários, todo mundo conhece, já sabe como funciona, né? Quem recebe Nossa Senhora em sua casa, são quase 100 mil pessoas visitadas, quantas pessoas? 100 mil lares. 100 mil lares, segundo o Diese, são visitados nessas peregrinações. E nesse dia 27 vai haver uma programação especial aqui no hangar que o Jorge vai falar para nós. Como é que vai ser essa formação? Eu acho importante, Théo, se você me permitir, que a gente comece desde a origem de toda a formação do nível de peregrinação. Pois não. Quando a diretoria é empossada, que inicia aquele exercício, ou este ano o Dom Alberto fez diferente, na dissolução da diretoria ele já anunciou o tema do sírio do ano seguinte. E por ocasião da posse, ele nos oferta um material, uma apostila com o tema do sírio, e já também constando os 15 temas que compõem o livro de peregrinação. O título dos 15 encontros que compõem o livro de peregrinação. E faz um pequeno resumo doutrinário daqueles encontros, o que cada um significa, dá uma orientação bibliográfica, inclusive, que a gente possa pesquisar. E a partir dali, a diretoria constituída, o nosso coordenador, direciona esse material para a diretoria de evangelização, que inicia a preparação do livro de peregrinação. Nós somos hoje, na diretoria de evangelização, seis casais. E nós temos hoje, como nosso orientador e revisor do livro, o Padre João Paulo, que substituiu o querido Padre Jaime Sidônio, que já estava conosco há oito anos. Ah, Padre Jaime, era ele que nos orientava há oito anos já. Ah, exatamente. Orientava, supervisionava, revisava. Porque é de muito conteúdo aquele livro, né? Sim. E, com o falecimento do Padre Jaime, o Dom Alberto indicou o Padre João Paulo para exercer a função do Padre Jaime. Então, nós nos reunimos com o Padre Jaime, Fazemos a divisão desses temas pela nossa equipe. Cada diretor fica com dois encontros para elaborar. O Padre João Paulo, inclusive, fez questão de fazer dois encontros. O nosso presidente, Padre Luiz Carlos, também fez o encontro, que é o reitor da Baselica São Paulo. E convidamos este ano, a exemplo do ano passado, a professora Elisa Bessa, que é articulista, inclusive, da Voz de Nazaré, que também elaborou um encontro. Então, feita esta divisão, nós damos um prazo para que os casais e as pessoas responsáveis preparem este encontro e enviem para nós. Nós, então, ordenamos estes encontros e passamos para o Padre João Paulo para ele olhar, revisar. E existe um esqueleto, por exemplo, estes encontros são semelhantes aos livros anteriores? Existe uma introdução, uma leitura do Evangelho? Existe um esqueleto que é traçado pela diretora de organização em parceria com a orientação também do Padre João Paulo. Certo. Então, traçado este esqueleto, a gente segue este roteiro de cada encontro. Então, como eu disse, cada casal, cada pessoa responsável, é dado um prazo para ela para elaborar o seu encontro. Eu entendi. E depois de elaborado, obviamente que no meio dessa preparação surge alguma dúvida, alguma orientação. A gente recorre ao Padre João Paulo, ele nos orienta. De modo que, ao final daquele prazo estipulado, a gente passa para ele, que ele, então, faz a revisão dos encontros, faz as adaptações, ele tem toda a liberdade para incluir ou excluir alguma coisa que ele acha que deve. Depois disso, nós voltamos a nos reunir, fazemos as adaptações necessárias e, ao final, encaminhamos a uma professora, para ela de português, que ela faz a revisão ortográfica do livro. Uma vez feita a revisão ortográfica, nós nos reunimos novamente. O Padre João Paulo dá uma última revisão no livro. E aí nós enviamos a Mendes Comunicação, que vai formatar o livro. Ela formata o livro, retorna com o livro formatado para nós, para que a gente dê uma última revisão nesse livro, já devidamente formatado, vê se tem alguma coisa a acrescentar ou a retirar. E aí, então, estando tudo ok, ela envia o livro para a gráfica, para a final impressão. Quanto tempo leva para preparar esse livro? Nós começamos a trabalhar em janeiro e, esse ano, o livro estava pronto dia 18 de junho. Graças a Deus. Mas está guardado, que só vai ser lançado. Não, está guardado, né? A sete chaves, eu não consegui nenhum exemplar aqui para mostrar para você, né? Não consegui nenhum exemplar para mostrar para você, mas tudo bem, né? A gente faz com todo o carinho, graças a Deus. Mas é assim mesmo, também o manto não vai dar para mostrar, mas não é com ele o manto também. Perdão, 18 de julho. De julho, é. De julho, é. Porque a gente se preocupa, né, Telco? Porque pode haver algum imprevisto, alguma coisa. Então, a gente trabalha muito com prazo. Mas, graças a Deus, conseguimos cumprir rigorosamente o prazo que nós estabelecemos. E sempre nesses livros, há sempre as orações do cristão, a oração do santo terço, sempre tem. Isso. Esse ano, nós vamos trazer, em cada encontro, uma aparição de Nossa Senhora reconhecida pelo Vaticano. Que bonito, né? Que bonito. Então, a gente sempre procura trazer uma novidade, né? Que venha a enriquecer o livro de peregrinação. De formas que é um trabalho muito, é árduo, mas muito gratificante, prazeroso. E, Tel, interessante essa dinâmica do livro de peregrinação. Nós somos seis casais, como eu falei. E nós somos sete regiões episcopais na Arquidiocese. Então, cada um dos casais, ele fica responsável por uma região episcopal. Ele vai até o vigário episcopal, conversa com o seu vigário. O vigário, por sua vez, reúne os seus paros. E marca uma reunião para os dirigentes de peregrinação daquela região. Então, neste dia, aquele casal, juntamente com um membro de uma nova comunidade, Shalom, Maradento, Maíra, vão àquela reunião e fazem uma, vamos dizer assim, uma mini formação para os dirigentes daquela região. De formas que toda a Arquidiocese, ela é alcançada por essas formações. E, obviamente, que no dia 27, como você já frisou, há a formação geral, global, onde o próprio orientador e revisor do livro dará uma formação mais completa, complexa. Todo ano há essa formação. Todo ano. Que agora, como eu vou chamar a Procultural, a gente vai poder falar um pouco melhor disso. Mas, assim, dia 27, vai haver uma formação geral. Formação geral. Este ano será no Hangar, com início às 8 da manhã. A nossa previsão é que, às 11 horas, nós encerremos este momento com a Santa Missa, presidida pelo nosso arcebispo Dom Alberto. É realmente um momento muito prestigiado e eu já aproveito aqui, Theo, peço licença para convidar a você que nos assiste, para estar lá conosco nesse dia, que é muito importante no sentido da evangelização que o Ciro de Nazaré nos proporciona. Certo, é muito importante mesmo. Você pode fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados nesta noite, e o 98802-3444, 98802-3444, ou mencionar pelo Twitter, Theo Cruzum, que no último bloco a gente sempre dedica um espaço para a pergunta, para os nossos entrevistados, para o nosso telespectador, que tem sempre uma dúvida. E daqui a pouco, depois do nosso apoio e o querer, a Eliane vai pensando um pouco, contar um pouco a experiência dela de dirigente de peregrinação. Contar um pouco para nós. O mestre é dirigente de peregrinação. Contar para vocês. Olha, eu dirigi muitos anos de peregrinação. Vocês acreditam nisso? Sim, acreditamos. Lá no tempo, quando eu era jovem, eu sou jovem ainda. Mas há muitos anos atrás, quem se lembra daquela época, eu dirigi muitos anos de peregrinação. Mas depois de velho, agora não. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando da preparação, já da preparação, para o Sírio 2017. Recebendo aqui os nossos entrevistados de hoje, o Jorge Scherfan, que é diretor de evangelização da Festa de Nazaré, e a Eliana Lobato, que é dirigente de peregrinação. E você pode fazer perguntas para os nossos convidados, entrevistados desta noite, pelo nosso zap, 98802-3444, 98802-3444, ou mencionar pelo Twitter, até o Cruzum, aí fácil, fácil, pode fazer uma pergunta no próximo bloco, a gente vai dar espaço para quem tiver feito as perguntas, tá bom? Diana, como é que é ser dirigente de peregrinação? Como é que você começou, assim, né? A tua primeira peregrinação, como é que foi isso aí na sua vida? E como é que é dirigir a peregrinação? Vamos começar com a tua primeira peregrinação que você dirigiu. Olha, na verdade, a gente treme um pouquinho, né? E me vinha muito aquela parte do Evangelho de Maria. Mas como acontecerá isso, né? Porque quando eu fui surpreendida de que eu ia continuar as peregrinações de quem estava indo na minha casa, porque não tinha mais como fazer, continuar, devido, idade, marido, e aí, como é que vai acontecer tudo isso? Mas, com a ajuda dela, a intercessão dela e a graça de Deus, tem acontecido já há 22 anos, né? E não trabalho sozinha, né? Trabalho com mais duas senhoras que me acompanham e nós, assim, fazemos acontecer. Eu digo sempre que sem elas ficaria mais difícil pra mim. Entendi. Né? Como também ela dizia isso. Até porque nós temos, assim, duas sacolas que nós carregamos, que nós levamos... Duas sacolas? Sim. Uma porque nós levamos os livrinhos de peregrinações. em cada casa que nós vamos nós deixamos um cartaz, né? E temos a pasta onde essa pasta é... Cada família assina o que quer, quanto quer e nós temos trabalhado muito, realmente, porque tem dias que nós fazemos dois, três encontros ao dia, né? Ah, tá. Então, nós realmente arrecadamos um valor significativo, né? É uma doação, a família faz uma doação para a igreja. Isso faz, que nós entregamos pra paróquia, sim. Mas tem tudo no papel, tudo direitinho. Assinado, valor, tudo, entendeu? Prestamos conta com o paroco e entregamos. Entendi. Mas eu queria perguntar, porque são 15 encontros, né? São 15 encontros em geral que o livrinho propõe, né? E vocês fazem, chegam a fazer três? Nós, em média, nós temos vencido temos repetido o livro três vezes. Três vezes? Três vezes. Porque nós temos agendada mesmo uma média de 36 pessoas. Mas aí vai na casa, aquilo que o Jorge falou ainda há pouco, vai na casa e quer, outra família quer, e a gente não vai dizer não, né? E a gente procura atender, então, às vezes, assim, não, então, dia de domingo, de manhã a gente faz uma, domingo à tarde, outro, domingo à noite. É um tempo, é realmente muito cansativo, mas também muito gratificante. É prazeroso fazer essas peregranações, até porque você sai de lá vendo que aquelas famílias, pessoas ali, foram realmente tocadas, né? Então, valeu a pena o sacrifício, geralmente, nós damos uma lida, como é a preparação de vocês? Vocês dão uma lida? Sim, cada uma tem o seu livrinho, né? Que nós vamos instalar as três, se Deus quiser, nesta manhã que o Jorge acabou de colocar, nessa manhã de formação, e nós lemos, às vezes, muitas vezes, não dá pra eu ler, eu lhe confesso que não dá pra eu ler, mas eu fico em oração, pedindo mesmo o Espírito Santo pra iluminar, me conduzir, e geralmente, é eu que dirijo a oração do Santo Terço, e quando eu vou dirigindo a oração do Santo Terço, o Espírito Santo já vai agindo, e quando chega na hora de evangelizar, de fazer a reflexão, aí, graças a Deus, tem dado fruto, né? Como diz a palavra do Deus, a palavra de Deus, a nossa, a nossa busca é essa, o nosso interesse é esse, é que todos saiam, se sintam bem, saiam evangelizados, que nós possamos deixar, realmente, aquilo, que pelo menos, aquele encontro, que caiu na casa daquela família, é, aconteça, e tem acontecido, tem acontecido, por exemplo, teve uma vez, que nós fomos na casa de uma família, e o marido disse que não ia, não ia ficar para aquilo, tem vários casos, esse é um deles, e o marido, é, foi sair, e quando ele saiu, arriou uma chuva torrencial, ele voltou, e ficou no encontro, já fomos em apartamentos, que tinham casais evangélicos, sério? Casais evangélicos, fomos surpreendidos, né, porque, a família católica, aquela católica, mas de qualquer maneira, quer a família, quer a imagem todo ano, e quando nós chegamos lá, depois de ter feito a oração, e já temos iniciado, com as outras duas dirigentes, e aí fomos fazer a reflexão, e elas, é, ela falou para mim, eu perguntei, disse que estava aberto, para alguém, quisesse partilhar alguma coisa, e ela, virou para mim e falou, olha, eu sou evangélica, eu nunca vi católico falar assim, e eu tive que dizer, não, fala assim, o católico, conhece, não é como, não é como muita gente, pensa que o católico não, busca a Bíblia, busca sim, cada vez está buscando mais, mas, eu fui tocada aqui, e lhe tocou aí, então, ela disse, então eu volto, eu vou voltar para a igreja católica, e o casal, realmente, eu não tive, tive, nos primeiros tempos, eu tive contato, mas já faz algum tempo isso, eu não tive mais contato, mas espero que tenham, realmente, tenham ficado, então, tem várias, várias situações, testemunhos, realmente, de conversão, de, de, é, casais, de reconciliação, de doenças, sabe, então, foi, tem sido assim, é muito cansativo, mas eu volto a dizer, é gratificante, é, é, uma coisa assim, que você fica, você sai assim, contagiado, daquela alegria, enriquecida, enriquecida, contagiada mesmo, da alegria que você vê, aquela família, que você visitou, que estava esperando, uma palavra, que estava esperando, uma oração. Qual é o, o período, que se faz, as peregrinações, então, do dia 28, é isso? Não, nesse caso, esse ano, esse ano, porque, nós já, eu já tive peregrinações, de começar, nós já tivemos, não sei se o Jorge lembra, mas já tivemos, missa de mandado, bem antes, como vai ter esse ano, 27, eu já tive missa, eu lembro que em 2015, que eu estava pegando, é, para fazer uma, 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 recapitulação de tudo, eu, lembro que foi dia 24, dia 24 de agosto, então, já tiveram, é, mais cedo, já houveram, mas assim, é, esse ano, por exemplo, dia 27, é, amanhã de espiritualidade, 28, é a missa, do envio, do envio, devemos estar recebendo a imagem, quando nós recebemos a imagem, nós já saímos para casa, tanto que, por exemplo, em julho, eu já havia até comentado com o Jorge, que em julho, por exemplo, eu já estava com a minha agenda, toda cheia, um detalhe importante, graças a Deus, eu e as minhas duas, outras amigas, temos tido muita paciência, que Deus tem nos dado, porque, hoje mesmo, eu já tive uma, que estava com uma peregrinação marcada, para o dia 21, aí ela, de repente, já remarcou, para o dia 15, aí eu tenho que fazer uma ginástica, porque, já está cheia, aí leva, você pode imaginar, o tempo que você tem que ter, para dispor, para atender, aí telefona, aí é zap, aí é não sei o que, para você poder, conciliar, e atender, é porque você, se você faz, duas, três encontros por dia, você tem que dedicar, então, o tempo, do dia 28, até quase, ao invés de para o auxílio, um mês e pouco, você ali, praticamente, tarde, para a peregrinação, é isso? Inclusive, é uma renúncia, realmente, às vezes, você tem um compromisso, até familiar, que muitas vezes, você tem que renunciar, para poder cumprir, porque não tem, como você deixar aquela pessoa, é verdade, agora, quando começaram as peregrinações, Jorge, acho que foi, 72, por ali, é uma pergunta interessante, porque, eu, particularmente, tenho um apreço pessoal, e, assim, muito, muito afetivo, pelas peregrinações, que eu acho que é um grande, uma grande evangelização, é um poder, eu chamo de uma capilaridade, muito forte, que a igreja tem, e, é uma ideia, brilhante, essa das peregrinações, então, eu, assim, sou muito, muito, muito entusiasmado, com essa peregrinação, então, essa ideia começou como lá, você que conhece bem a fundo, explica para nós. Interessante, Théo, você falou isso, eu te diria, que, afora, o próprio sírio em si, as processões do sírio, nós temos outros dois momentos, extraordinários, de evangelização, que são os encontros, de peregrinação, sobre o qual nós estamos, conversando aqui, e a visita, da imagem peregrina, nos lares, nas empresas, nas universidades, e tudo mais, e é interessante, essas peregrinações, começaram a nível paroquial, em 1972, nós já contamos essa história, se eu não estou enganado, no livro de 2010, um padre veio de fora, e, veio participar do sírio, soube como o sírio acontecia, e teria conversado, com o padre Giovanni, padre Giovanni, por que que não se faz, ou, como a gente faz, na minha cidade, uma preparação, para o sírio, uma preparação espiritual, para o sírio de Nazaré, e o padre Giovanni, acolheu essa ideia, e a partir daí, começou a fazer, esses encontros, de peregrinação, a título, de preparação espiritual, para o sírio de Nazaré, mas a nível paroquial, de formas que, no ano seguinte, a coisa tomou uma proporção maior, as pessoas gostaram, e hoje, em 2017, em torno de 100 mil lares, são alcançados, em toda a arquidiocese, e até fora da arquidiocese, com esses encontros, de peregrinação, assim iniciou, os encontros, de peregrinação, que nada mais é, do que uma preparação espiritual, para que a gente possa, viver o sírio, preparado espiritualmente, e colher os frutos, que o sírio, esse momento de fé, traz para nós, então, é uma história, muito interessante, eu costumo dizer, Théo, o diésio, nos informa, que 100 mil lares, são alcançados, pelas peregrinações, se você, colocar em média, 10 pessoas, por lá, nós temos aí, em torno, de um milhão, de pessoas, que são alcançadas, por esses encontros, de peregrinação, por isso, essa importância, essa dedicação, esse esforço, que nós fazemos, para apresentar, um material, bem preparado, e que vá, alcançar o coração, das pessoas, e as converta, esse é o nosso objetivo, porque é um momento, de família, é um momento, de união, é um momento, de reza, é um momento, até de confraternização, não é obrigado, a oferecer nada, mas muitos, às vezes, oferecem, um lanche, dependendo da situação, econômica de cada um, não há essa obrigatoriedade, mas oferecem, porque querem confraternizar, então, há um sentido, de união, de família, e isso depois, vocês, sentem isso também, nas famílias, quando vocês, sim, como é que é isso? antes de entrar, responder, a sua pergunta, acompanhando aquilo, que o Jorge, falou, acrescentando, você sabe, que eu já tive, famílias, já tivemos famílias, que pediram, para que nós, explicássemos o livro, compraram, quantidades do livro, foram, compraram, quantidade de livro, os cartazes, para levar, tipo assim, já tivemos, Rio, já tivemos, foi Rio, foi Santa Catarina, e teve um outro local, que eu não lembro, não lembro, agora, no momento, que eu fui, outro estado, outra cidade, mas, já aconteceu, né, em relação ao que você perguntou, sobre, esse momento de reunião, de partilha, de partilha, você sabe, que ano passado, eu, eu disse, que eu ia fazer um jejum, que eu ia oferecer, por uma causa, que eu não queria, então, quando eu telefonava, para agendar, eu disse, olha, como sempre, eu vou dizer para vocês, tem uma que diz assim, você quer pirar o cu, não sei o que, casaca, alguma coisa, assim, não, eu não quero nada, esse ano, isso ano passado, né, não, eu estou, inclusive, eu estou com um jejum, não, não, mas aqui você não vai fazer jejum, você não pode fazer jejum, tem umas que fazem assim, jantar, e nós vamos, como nós frequentamos, um apartamento luxuoso, nós também vamos lá, naquele casero, naquela casa simples, e nós vamos em todos os lugares, aonde nós fomos chamados, somos chamados, nós vamos, mas, essas pessoas, que fazem questão, de fazer isso, eu sempre digo para minhas, duas, outras amigas, a gente sempre conversa, vamos deixar, vamos deixar, porque é um momento, como você está falando, de confraternização, eu sempre digo assim, é o sírio, chegando, antecipado, a gente já realizando, o sírio aqui com vocês, já que no dia, cada um já está com as suas famílias, né, isso é importante, o importante é que, como ela movimenta, e daqui a pouquinho, eu quero falar um pouco, sobre esses pequenos sírios, que há, porque, antes de começar o sírio, as peregrinações, fazem o encontro, pelo menos na minha paróquia, faz assim, o encontro das, das peregrinações, o término, fazem que eles, não há os pequenos sírios, não há, e as imagens, quantas imagens, vocês liberam, para fazer a peregrinação, mas daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso, porque agora, você pode fazer a sua pergunta, também, lembrar que, nós temos um zap, é o 98802-3444, aí, um abraço para você, 98802-3444, é o seu telefone, que você pode fazer uma pergunta, aqui para a Eliana Lobato, que é a dirigente de peregrinação, ou para o Jorge Scherfan, que é o diretor, de evangelização, da festa de Nazaré, ou me acionar pelo Twitter, até o Cruzum, tá bom? Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho, depois o Apoio Cultural, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa, janela aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, agora, no nosso último bloco, e falando sobre, preparação, para o Sírio 2017, estamos recebendo, o Jorge Scherfan, que é diretor, de evangelização, da festa de Nazaré, e a Eliana Lobato, que é dirigente, que é uma dirigente, de peregrinação, você pode ainda, fazer uma pergunta, para eles, pelo nosso zap, 98802-3444, ou me acionar pelo Twitter, até o Cruzum. Antes de chamar o Apoio, estava dizendo que, é uma grande festa também, as peregrinações, os encerramentos, por exemplo, lá na minha paróquia, a gente faz, inclusive, há uma missa de encerramento, os grupos das ruas, fazem o seu andor, cada um leva a sua, a sua Nossa Senhora, a sua imagem, porque há um kit, não é isso? Agora é dia 27, como é que vai acontecer? Eles vão, vai haver uma formação, nesse kit tem os livros, há uma, recebem uma imagem, explica para nós um pouquinho, como é que é isso? Isso, nós temos a formação geral, no dia 27, no dia 28, nós temos a missa do mandato, todo o envio, na Basílica Santuária, às 18 horas, e no dia seguinte, você já pode adquirir o seu kit, nas lojas Liru Mimoso, esse kit ainda estão sendo confeccionados, mas se eu não estou enganado, ele contém 15 livros, 15 cartazes, e uma imagem de Nossa Senhora. Aquela imagenzinha, que normalmente todo mundo... Exatamente, você faz um ofício, obviamente com antecedência, encaminha esse ofício, para a loja Liru Mimoso, a Liru Mimoso ordena esses ofícios, e depois você vai até a loja, obviamente que você tem um ofício recebado, diz, olha, eu dei entrada nesse ofício, eu vou buscar meu kit. Então, você adquire o seu kit, e a partir daí, você pode já iniciar as peregrinações, é desta forma. E com essas imagens, vocês também fazem encerramento lá no seu grupo, vocês têm esse movimento de encerrar? Sim, sim, e enquanto o Jorge falava, eu lembro que lembrava que também todos os anos, nós compramos o manto novo para a imagem. Ah, um manto, é, muita gente faz um manto, é verdade. E é um sorteio da imagem, né? É, exatamente. É um sorteio da imagem com o manto, exatamente, depois da missa, o próprio sacerdote faz o sorteio, né? Da imagem, e assim termina o encerramento, né? Mas, por exemplo, eu, eu particularmente, a minha mãe falava assim, para nós, eu quero deixar alguns pedidos para vocês, e entre os quais eu peço que todos os anos, vocês coloquem Nossa Senhora de Nazaré, o manto novo. E até, graças a Deus, até este ano que passou, eu tenho fé em Deus que daqui a pouquinho, eu já vou comprar o manto novo para ela, de 2017. Uma tradição que ficou, e que nos nossos encerramentos, nós também fazemos esse sorteio com a imagem do manto novo, né? E assim termina essa parte das peregrinações, podemos dizer assim. Muito bem. Então, é, isso é, é muito bonito, né? Muito. Eu acho que a cidade se mobiliza toda. E veja até o que é interessante. Isto nós estamos ouvindo da parte da Eliana. No hangar, a gente recebe, nesta manhã de formação, em torno de 1.700 pessoas. Sim. Portanto, em torno de 1.700 dirigentes de peregrinação. Porque, em tese, quem vai lá é o dirigente de peregrinação. Já pegar o seu livro, ouvir a formação do nosso orientador, né? Mas, obviamente, que não são só aqueles que vão no hangar que são dirigentes. Tem muita gente que não pode ir, tem muita gente que já tem compromisso. É verdade. Então, eu fico a imaginar a forma como se dão as peregrinações em toda a nossa arquidiocese. É realmente um negócio muito interessante, emocionante até. Emocionante. De todos os níveis, de todas as camadas sociais, como disse a Eliana. De formas que, sem dúvida nenhuma, que é um movimento de evangelização extraordinário. E que, se Deus quiser, a gente vê que a cada ano aumenta. Aumenta. E é por isso, Théo, que a gente se empenha cada vez mais para fazer um livro melhor, um livro mais fácil, acessível, diante daquilo que o nosso arcebispo nos propõe, como eu falei, por ocasião da nossa posse, com o tema do sírio de Nazaré. Maria, estrela da evangelização. Vai ser o tema. E, na frente do livro, deve vir alguma coisa do cartaz também, né? Algum sinal. É, no livro, um dos elementos do livro é a história do cartaz, que já foi lançado em maio. O histórico do cartaz, né? Então, nós trazemos a oração do Santo Terço. Tá. Nós trazemos algumas músicas, porque aquelas músicas que contêm nos encontros, você pode substituí-la. Então, a gente oferece opções de substituição. Esse ano, nós trazemos, Théo, uma novidade, a história do Rosário, como surgiu o Rosário. Muito interessante. Trazemos o descritivo do cartaz desse ano. Enfim, todas essas opções que dão elementos importantes que a gente acha que deve constar, que são importantes para a evangelização de uma maneira geral. Muito bem. Um telespectador que não se identificou, colocou apenas o número, está fazendo uma pergunta para nós, pelo 98802-3444, fazendo uma pergunta pelo nosso zap, que está aí. Nessa formação do dia 27, irão dar o livro das peregrinações, para quem participar? Isto. Que horas começará? Oito horas da manhã. Oito horas da manhã. Oito horas da manhã. E a gente está prevendo o encerramento, vamos fazer tudo o possível para acontecer, às onze horas, com a Santa Missa presidida pelo nosso arcibispo. Agora, esses livros... E o dirigente já sairá com um livrinho de peregrinação. Já sairá, esse que as pessoas já saíram. E um cartaz. E levará também um cartaz. E, por exemplo, quem está nos assistindo e diz assim, Ah, eu estou de vontade de ser um dirigente. Fiquei agora empolgado com a entrevista, empolgado com o testemunho da Eliana. Eu quero ser um dirigente, porque estou sentindo chamada. Como é que faz? Eu daria uma sugestão, Theo. Eu acho que essa pessoa deve procurar o seu pároco, porque este pároco, ele integra uma região episcopal. Tá. E haverá uma formação, uma mini formação para esses dirigentes, a nível de região episcopal, a nível de paróquia. E ele já se integra neste dia, desta reunião. E, a partir dali, ele já se torna um dirigente de peregrinação. Mas é fundamental que ele esteja no dia 27 lá conosco, na formação geral. Certo. Esses livrinhos também, eles não estão arquivados, Jorge? Não ficam com o arquivo do Sírio, não? Nós temos na diretoria os livros dos anos anteriores. E é importante, Theo, foi bom você ter falado nisso. Já no dia 27, nós vamos ter este livro em PDF no site. Ah, é? E no nosso aplicativo. Todos? A gente também disponibiliza no site o livro de peregrinação e no nosso aplicativo. Quer dizer que a gente pode ler no celular? Pode. Pode. Em toda tranquilidade. Hoje todo mundo tem celular. Então, abaixa no PDF o encontro lá da sua casa. Perfeitamente. Se não quiser ter o livro físico, de forma física, pode ter no seu celular, que ele vai lá no nosso site, Sírio de Nazaré, e vai... que a gente disponibiliza o livro. O que me disseram uma vez é que todos esses livros são arquivados. Todos? Não sei se isso... Nós temos... Esse arquivo do Sírio. Uma porção deles na diretoria. Nós temos... Sempre deixamos lá um exemplar desse livro. Agora também estão perguntando sobre essa agenda. Não sei se é agenda, porque você vai saber dizer todas as agendas, mas a visita da imagem peregrina nas instituições. Como é que faz para as pessoas, por exemplo, que querem a visita na sua instituição, no seu órgão público? A instituição interessada, ela faz um ofício para a diretoria em nome do nosso coordenador, Roberto Souza, e ele analisa esse pedido e direciona para a diretoria de evangelização, que nós temos um diretor lá responsável pelo gerenciamento dessa agenda de visitas. Mas quero, de antemão, deixar registrado que eu acho que um ofício hoje, provavelmente, não terá mais agenda para ser atendida, porque nós temos, para que você tenha uma ideia, no passado, nós fizemos 400 visitas. 400 visitas? 400 visitas. Durante o ano todo. Ah, sim. Eu pensei que fosse com mais nada. Não, não. Obviamente que, na medida em que o sírio se aproxima, elas se intensificam, porque as instituições querem receber a imagem peregrina às vésperas do sírio, já vivendo aquele clima do sírio. Mas, não custa. Você faz um ofício, direciona para a diretoria do sírio e aguarda uma resposta que nós vamos ver se é possível ou não a visita da imagem peregrina. Mas chega, por exemplo, assim como numa peregrinação, a visita da imagem peregrina na instituição, ocorrer daí duas, três instituições ao dia? Sim. Uma visita dura em torno de 50 minutos a uma hora. Vamos colocar uma hora para cada visita. Nós temos dias que a gente faz oito visitas. Oito? É, começa oito horas da manhã. oito horas da manhã. Oito às nove, nove às dez, dez às onze, meio-dia, uma hora. E por aí vai. Tem dias que se faz até dez visitas. Então, é muito interessante isso. Tem uns que querem mais cedo, tem outros que pode ser já perto da noite. De formas que a gente agenda, na medida do possível, da disponibilidade, a gente faz o que pode para atender esses pedidos que nos são endereçados. E depois a diretoria da festa, ela tem algum retorno disso que a gente está falando? Por exemplo, vocês ali, não é tanto a diretoria, mas depois que vocês fazem a visita nas casas, a peregrinação, as pessoas vão falar depois, olha, depois daquela novena, aquela peregrinação na minha casa, me tocou, enfim, aquela visita foi importante, nesses 22 anos. Como é que foi isso para você? O pós, o pós-peregrinação. Sim, com certeza. Isso vem acontecendo realmente. Inclusive, pessoas que até nos presenteiam de tamanho alegria, felicidade. Meus amigos, às vezes, por exemplo, eu como sou liturgista e ministro da Sagrada Comunhão na Basílica, então a gente não tem ideia de quem está lá. não dá para você ver todo mundo que está lá. Então eles veem a gente aqui e eles vão, olha, olha, tu já marcaste a minha? Isso tipo assim, a gente saindo e eles vêm de lá, olha, viram a gente aqui em cima, olha, não vai te esquecer. Então, é assim, a gente recebe muito isso e já são assim, como eu lhe falava antes, já são pessoas que eu já ligo para saber qual é o dia, qual é a hora, porque são pessoas que a gente já não pode mais nem deixar de fazer isso. já não pode deixar, senão vão ficar realmente sem a visita de Nossa Senhora e eles fazem questão disso. Então, é sempre muito, tem muito retorno sobretudo, como nós estamos falando do lado espiritual. As bênçãos e graças e que para nós mesmos também, nós que somos dirigentes, a gente, quando menos espera, servir a Jesus e servir a Nossa Senhora. E acontece também que um dia o dirigente não está lá muito bem e vai para a novena e volta a transformar, porque somos humanos, Somos humanos. E vai ali, poxa, também estou com um problema. E naquele dia, aquele testemunho, aquela palavra também serviu para você, não é isso? Com certeza, eu posso lhe dizer de coração que o que já aconteceu comigo pessoalmente foi tipo assim, o cansaço. mas eu tenho que ir, eu não posso, não dá para não ir. Aí, eu penso nas minhas outras duas amigas que fazem comigo que também passam a mesma coisa. Tem o seu dia a dia, cheio, seu trabalho, enfim. Quando a gente vai, a gente volta, é o que você está falando, é outra coisa, é outra pessoa. Aquilo ali lhe deu um banho, sabe? Que você vem assim, eu digo sempre, se o banho, um banho mesmo de chuveiro, nos reconforta, você imagina o que é você falar da palavra de Deus. O ganho espiritual não tem, né? Muito grande, muito grande. Muito bem, é um trabalho muito... Está me vindo aqui o refrãozinho de duas músicas para terminar sem essa parte minha que você está me perguntando, que fala que é uma do Monsenhor Jonas Abílio, que ele diz não dá mais para voltar. Não dá mais. Não dá. Aonde já chegamos, já não dá mais para voltar. É verdade. Então vamos repetir, dia 27, vamos lá, Jorge, passa agora. Dia 27, às 8 da manhã, no Hangar, Centro de Convenções, nós teremos amanhã de formação dos dirigentes de peregrinação. Com previsão de às 11 horas, nós vamos encerrar esse momento com a Santa Missa presidida por nosso arcebispo, Dom Alberto Taveira Correia. E já no dia 28, a Missa do Mandato, a Missa do Envio, aqui na Basílica Santuária, às 18 horas. Muito bem. Eu brinquei com eles antes de começar o programa, que eu me lembro de uma oração de entre... Isso nas décadas de 80, quando eu fazia... Chamava assim, dizia assim, quando chegava, dizia, o chefão disse, não se lembra disso, porque de que não era para o cara dele. Mas você se lembra, né, Eliana? Lembro. Chegava, quando a gente chegava com uma imagem peregrina, dizia assim, bendita sejais a nossa casa, senhora de Nazaré. Não podemos receber de em pessoa, mas vos recebemos em imagem. A casa é vossa, ela vos pertence, entrai. Aí tinha uma... Era linda essa oração. Tiraram, não sei porquê. Isso já tem muitos anos. Perguntei, cadê? Mas não se lembra. Por isso que eu perguntei, será que esses livrinhos não estão arquivados? Achem esta oração, coloquem de novo no livro. É linda essa oração. Os mais antigos vão se lembrar. Uma sugestão aqui para os livrinhos antigos. É linda essa oração, muito bonita. Toda vez eu rezo essa oração quando estou em uma peregrinação. Não, eu não lembro mais, mas lembro que a minha mãe, quando o tempo que a minha mãe recebia, realmente era essa oração. Tinha essa oração. Era linda essa oração. Tinha. Ficava na... Eu tenho um livrinho e você colocava na... Linda essa oração. Ficava lá. Podem resgatar. Tesouros antigos dos livrinhos de peregrinação. A gente vai lembrando, está vendo? Vai lembrando. Gente, muito obrigado pela participação do programa de hoje. 30 segundos para as suas considerações finais, Eliana. Bem, eu quero agradecer. Quero agradecer a Jesus, a Nossa Senhora de Nazaré, pela oportunidade de falar mais um pouquinho das peregrinações. Quero agradecer ao Jorge, que lembrou de mim e me chamou. Estou aqui. e desejar, desde já, feliz peregrinação a cada um, a cada uma, a cada família e desejar também um feliz e abençoado sírio 2017. Jorge, por favor. Eu quero reiterar, Tel, a você que nos assiste, o convite para estar lá conosco no dia 27, agora de agosto, no hangar, caindo um domingo, às 8 horas da manhã. Convide também os seus amigos, as pessoas que você conhece. Será um momento muito especial. esta manhã será um momento muito especial e que nós daremos início aí a uma dinâmica que eu considero uma das mais importantes em termos de evangelização que o nosso sírio nos proporciona, que são os encontros de peregrinação. E desde já, agradecer, se nós não nos vermos mais, não nos falarmos mais, um feliz e abençoado sírio para você, para a sua família, para todos nós. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Sucesso. E a você que nos acompanhou no programa de hoje, muito obrigado. Vale a pena, não precisa dizer que a TV Nazaré vai fazer toda a cobertura do sírio, de tudo para você. Tá bom? Até a próxima semana e mais um programa Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.